Vamos para começar então. Eu queria chamar aqui, primeiramente, a nossa querida presidenta Vera Lúcia Corrêa de Souza. Verinha, por favor. Vamos aplaudir o presidente do Império Serrano, que este ano está conosco no último especial. Voltou para casa, hein? Voltou para casa, não? Muito bom. Estou muito feliz. A recepção foi maravilhosa e o Império Serrano é uma escola de coração de todos que tem uma escola, mas tem o Império Serrano no coração. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu te chamei aqui, porque normalmente, aqueles que não participam, não virão aqui. Então, só para mostrar a vocês, você vai aguardar, porque no final você poderá ser chamada de novo. Quem sabe, teremos aí. Fica aqui um pouquinho conosco. Eu queria chamar nosso querido Thor, por favor, presidente. Thor, por favor, da nossa querida. Aí, do Caraíso do Tuiuti, do Tô também. Presidente, ele também não vai participar no momento do sorteio, mas ele está apreciando a diferença. Ele está ali, na série de condições, mas poderá sair dali. No final, voltei a dizer que eu disse no início. Teremos cinco minutos para que os presidentes, caso queiram, no mesmo dia, possam trocar de posição. Por isso, é que ele poderá voltar ao palco no final, caso haja uma possível troca. Como também, eu chamo o presidente Fernando Horta, da Unidos da Tijuca, que está hoje na primeira posição de segunda-feira, mas poderá estar aqui, de volta, no final. Com os três presidentes aqui. Presidente, faxinca e bem, graças a Deus. Nada a declarar, perfeitamente. Então, não dá para declarar. É isso. Vamos aplaudir os três, por favor, que voltam a ser os lugares e nós vamos chamar, então, o estado para começar o desfile. Se quiserem ficar aqui, vai ser um prazer. Fica aqui com a gente, isso mesmo. Então, a gente começa. No primeiro par, eu chamo os caras. Presidente da Portela, por favor. Portela na área. É isso aí. Vamos receber o presidente da Portela. E aí, presidente. Está aí a sua entranca e mandureira. E na chave que foi marcada aqui com a Portela, ele é vice-presidente e representa o presidente nesse momento. Cadê o Rodrigo, por favor? Rodrigo, da nossa querida. Pois o presidente também está presente no nosso guido. Poderia dar o nosso macumba, tá aí o presidente e o vice-presidente. Quem mais hoje é você, né, Rodrigo? É o Rodrigo. Presidente também. Aqui está o Rodrigo, vice-presidente da boa cidade. Jorginho, pela ordem, então, a Portela. Luiz Carlos Magalhães, por ordem. Luiz Carlos, por favor, pode ter um louco? Hein? Pode, por favor. Tia Suriga, Luiz Carlos, por favor. Não vai acabar isso hoje. Não vai ter uma cheia. Esse copo vai cair. Tia Suriga, não vai cair. Tia Suriga, não vai cair. Lílda, por favor. Olha, mandou um braço, não vai cair. Por favor, vai cair. Não é, não é. É só porque é quantidade mesmo. Essa representa muito a nossa mocidade defendente de Padre Miguel. Ei, maravilha. Opa. Ei, dentro. Tá aqui, todos com representantes. Tia Suriga representando a Portela. Tia Dio do Jovim tá lhe mandando um beijo lá. Suriga representando a Portela, vai rodar o globo de forma democrática. De 1 a 10, a bola maior escolhe se vai desfilar domingo ou segunda-feira. Suriga, dona da feijoada mais quente do Rio de Janeiro. Hein? Essa feijoada, né? Suriga, de 1 a 10, hein, Suriga. Aperta lá o pininho pra baixo e a bola vai cair. Pronto. Número 8. Maravilha, por que era a bola número 8? É, Rodrigo. Lílda, pra você só serve 9 ou 10. Menos de 9, você vai esperar quem que o presidente vai dizer. Ele não diz ainda. Mas vamos saber. Quem sabe pode querer mudar de opinião hoje. 9 ou 10, a mocidade escolhe. 8. Pronto. Passo aqui, Danilo. Tradição da Alas das Baianas, a mocidade independente de Vale Miguel. Tá rodando o globo. Com 9 ou 10, ela escolhe. Hein? Sete! Presidente, presidente dos carros. O senhor tá querendo desfilar domingo ou segunda-feira? Presidente, por favor. Domingo ou segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira. Eu não sei por que, mas ele quer segunda-feira. Então, vamos lá. Não sei por que, é novidade. Segunda-feira, vamos lá no painel. Vamos lá no painel. Passa, já tá. Mocidade vai desfilar domingo. Mortela vai desfilar segunda-feira. Tem que ir por aqui. A gente vai dar. A gente vai apertando até chegar lá. Vamos ao próximo par? Presidente Regina. Regina Durano. Regina Zélio, por favor. Vamos lá. Presidente do acadêmico do Salgueiro. Aqui está. E... Quem é o Elim? Vai sujar? É o Elim? Não. Quem é que vem da Grande Rio? Hã? Peraça está aqui, meu amigo. Por exemplo, eu não conhecia o Peraça. Acaba de agir de sete metros. Por favor. Presidente Vera. Quem vai sujar? Dudu! Cadê o Dudu? Dudu! Você foi escalado para rodar a bolinha. Aqui temos o presidente da Grande Rio e a presidente do Salgueiro. Nosso filho Elim de Oliveira está aqui também. E muitos amigos aí. Todas as igrejações estão presentes nessa noite. Pela ordem, Jorginho, quem vai primeiro é... Dona Regina. Perfeito. Salgueiro de 1 a 10, Regina. Saber se o Salgueiro desfila domingo ou segunda-feira. O presidente Regina Sérgio vai... Cortando o globo e... E... Atenção, bola! Cinco! Parou na metade. Hein? Seis, sete, oito, nove, dez... É pra lá. Quatro, três, dois, um... É pra cá. Dudu, é contigo, Dudu. Vamos saber a Grande Rio. Bola! Dois! Sim! A pergunta... A pergunta que não quer calar. A Regina quer desvelar domingo ou segunda-feira? Segunda, todo mundo. Eu não sei porque essa preferência é da segunda. Vamos botar lá de uma vez. Vale aí, pessoal. O Salgueiro já está na segunda e a Grande Rio já está no domingo. Capítulo forte, essa é brincadeira. Não quer vender, meu irmão? Ele dá um troco nessa vida, hein? Vamos para a próxima chave. Presidente Francisco de Carvalho, Chiquinho da Bagueira. Aplausos lá. Hein? Foi escolhido secretário do ano. Nossa ideia de cinquenta anos. Não sou a frente mesmo. Brincadeira, hein? Aí, Grande Chiquinho. Ah! Representando a nossa querida... Beija-flores. O Almir está aí, que deu o Almirzinho. Grande Almir. Vamos lá. A Alisa está viajando também. O Ricardinho, presidente, também está conosco hoje. Almir Reis. É coisa de reinado mesmo. É Reis. Presidente, que é na ordem, é? Mangueira. Então, Francisco de Carvalho, de um a dez, Chiquinho. De um a dez, Mangueira escolhe-se de fila domingo ou segunda? A bolinha já está rodando. Bora! Hein? Bora! Que número foi? Nove! Nove! Brincadeira, tá? Hein? Almir, não está tão difícil assim, não. Meu irmão, tudo hoje em dia é possível. Tudo. Eu não duvido de mais nada. Quem sabe a bola dez possa pintar, hein? De quem seria tirar dez? Foi falando. Aí, aí ia fazer jogar. Aí. Ei. Ei, Almirzinho. Vamos lá. Mostra pra eles. Que a chance existe. Bola dez! Bola dez! O que é isso, minha gente? Vem cá, vem cá. Eu tô, eu tô... Pra mim. Pra mim. Eu tô com uma cartelinha de loteria aqui. Enche pra mim essa cartelinha aqui. Tô com uma cartela aqui. Bota esses números todos que você acha que vai dar aqui, que é pra ganhar sozinho. E se dormiu com elefante, não é brincadeira. Não é exemplo quando ele tava arrumado, eu vou te encontrar. O que que é isso? Chiquinho, eu nunca vi disso, Chiquinho. Eu não vou nem perguntar que dia que ele quer desfilar. Eu nem vou perguntar. Vai desfilar aqui do dia. Segundo. Segundo. Chiquinho, essa eu nunca vi. Chiquinho. Essa eu nunca vi. Minha mãe do céu. Tá aí, Mangueira Domingo. Vês tudo com segunda-feira. Tá boa ainda. Vamo lá. Luiz Bacheco Drummond, presidente da Imperatriz da Ocolinência. Aplaudiu, Luizinho. Luizinho, você acredita em vir lá? Você acabou de vir agora. Vá lá na minha foto, vá lá pro painel pra mim, por favor. Já vê quem é que eu vou chamar lá. Isso aí. Junto com... Junto com o Luizinho. Nossa querida Unido de Vila Isabel. O nosso vice-presidente da nossa querida Unida de Vila Isabel. Por favor, venha conosco. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Fernando. Doutor Fernando Fernando. Doutor Fernando Fernando já está aí. Vice-presidente da Vila Isabel. E Luiz Bacheco Drummond, presidente da Imperatriz. De quem não dorme essa noite? Não dorme. Não dorme. Acho que não dorme. Não dorme não dorme. Não dorme, não dorme. Agora eu falei nem eu acreditava. A Luizinho enche pra mim aquela carteirinha do joguinho que eu quero pro bom. Me diga para o amanhã. E... Bola número três. Três. Luizinho falou para o presidente. Davi, eu só tenho duas para você ganhar. Dá um dia novo. Um, dois e... Dois! Não dá para acreditar nisso. 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 O que é isso, minha genetiva? É muita emoção no sol, tem certeza? Ah, em Belatriz vai desfilar que dia. Em Belatriz não. É, 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 é. É, é três e dois, gente. Estou tonto já. Luizinho, Luizinho, vai para domingo ou não? É domingo? É domingo, eu estou perguntando. Não, eu estou perguntando. Ah, ele gosta de segunda. É segunda-feira. Unido de Vila Isabel, domingo. Imperatriz da Polinense, segunda-feira. Último grupo. Agora eu chamo. Presidente Vila Isabel. União da Ilha do Governador, hein? Presidente, aquela mãozinha quente. Isso para tirar a bola grande sozinho. Ninguém tira melhor do que ele, hein? E na sequência, Renatinho. Renato Almeida Gomes, presidente da nossa querida São Clemente. É o último parque. É o último parque. A Ilha é a primeira. Aí. Esse é o Ney. Número... Nove! Eu já vi esse filme hoje. Eu já vi esse filme hoje. Eu já duas vezes. Pera aí, Renatinho. Dizem que o raio não cai no mesmo lugar. Mas pode cair. Ney, já começou a sentir a pele, né? Se joga. Ele falou que se joga, Renatinho. Mata ele. Olha só. Que que é isso, minha irmã? E aí, Neyzinho? É muito bom pra linguiça? Tá certo. Agora, Renatinho. Não tá tão difícil, senão. O Almir já provou que nada pra ele é difícil. O Anísio tá onde? O Anísio agora. Na Europa? Ele vai te telefonar daqui a pouco. Vai te mandar a primeira classe na volta com todas as portomias possíveis que você possa ter. Hein? Cinco! Escapou. 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 Ei! Pergunta que ele não quer calar. Domingo é segunda. Domingo é o grande dia. Estava na união na ilha, mas eu quero segunda. Ele arrumou tudo que o grande dia, mas ele quer segunda. Engraçado. Todo mundo não tem jeito, né? Vamos lá, então. Já temos São Clemente e Ilha do Mimbo. Agora, vamos lá. Tá formado. Agora, nós vamos saber em que ordem essas escolas vão tirar. Não podem trocar mais agora. Império Serrano é a primeira. Pocidade é a segunda. Grande Rio é a terceira. Mangueira é a quarta. Vila é a quinta. São Clemente é a sexta. Tuiti é a sede. Sendo que Império Serrano e Tuiti não vão trocar absolutamente nada agora. Depois, nós vamos pra segunda-feira. Chamando Mortel, Salmeiro, Bejafor, Imperatriz e Ilha. Então, eu vou chamar o presidente da mocidade, o representante da mocidade e o presidente, para que venha escolher agora se vai ser de segunda até sexta. De segunda a sexta. Colocar, hein? Por favor, Rodrigo. Foi no banheiro, Rodrigo? Ah, Rodrigo tá aqui. Você tá me derrubando, tá aqui. Por favor. Vamos lá. A mocidade vai saber agora qual é a ordem de desfile dela no domingo. No domingo. Segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta. Porque um em sete já tem lugar. Ahn... A mocidade independente de Padre Miguel. Dois, três, quatro, cinco ou seis? Quatro. Vamos lá. Já pode botar, então, a mocidade no lugar definitivo. A mocidade é a quarta de domingo. Vai voltar ao painel. E já com a mocidade no seu lugar. Isso. Ali já não mexe mais. Até o final. Pode ser que tenha uma prova. Mas, por enquanto, a mocidade não vai. Agora eu chamo. Já está conosco aqui o presidente Francisco de Cardóia. Que vai escolher agora. Nós temos a dois, a três, a cinco e a seis. Dois, três, cinco e seis. Que a quarta já tem lugar. Dois, três, cinco e seis. É a mangueira. Dois, três, cinco ou seis. Já sabemos que a mocidade é a quarta de domingo. Mangueira desfila. Sexta. Meia dúzia. Vamos lá. Mangueira. É a penúltima de estelar. Onde estuda em domingo. Mangueira vai para sexto lugar. Vai voltar para o painel. Pronto. Temos aí. Pé de semana é a primeira. O dois está em branco. O três está em branco. O quarto é a mocidade. O cinco está em branco. Mangueira a sexta. O sete está ocupado. Chamamos agora a Grande Rio, por favor. Grande Rio, né, Jorge? Isso. Grande Rio, por favor. Então, Dudu, vamos lá. Acadêmicos do Grande Rio. Tem dois, três, cinco. Dois, três e cinco. Cinco. Ok. Vamos voltar para o painel. A Grande Rio é a quinta de domingo. Estamos voltando. Prefeito. Nós temos agora a bola dois e a três. Por isso chamamos agora... Se eu não me engano, é Filho Isabel. Acho que é Filho Isabel. Filho Isabel. Por favor, Filho Isabel. São Clemente. Renatinho, por favor. Isso aí. Renatinho da São Clemente. São Clemente vai escolher agora... Tem dois e três, se eu não me engano. É, 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 é. Dois ou três? Dois. Dois. Vamos voltar para o painel. E a Vila vai, oficialmente, apenas confirmar a bola três. Queria... Não precisa nem tirar, pessoal. Tem uma bola lá, mas de qualquer maneira... Vamos tirar a bola três, que é a bola da Vila Isabel. Perfeito. Fechado, então. E a gente está formado aí. Já sabemos que domingo vai ser... Império Serrano, um. São Clemente, dois. Filho Isabel, três. Pocidade, quatro. Grande Rio, cinco. Mangueira, seis. Tuiuti, sete. Por enquanto não se mexe mais. Só no final. Vamos para segunda-feira. Tijuca, já está. Portela. Presidente da Portela, por favor. Suriquinha. Agora é contigo. De dois a seis. De dois a seis. De dois a seis. De dois a seis. E aí, Sreca, como é que fica aí? Pronto. É a bola número... Dois. Dois. Então vamos lá. Portela é a segunda de filar. Na segunda-feira. Tijuca temos por enquanto. Primeira, segunda. Agora vamos chamar o presidente Regina. O acadêmico Salgueiro agora vai escolher três, quatro, cinco. Ou seis. Três, quatro, cinco. Ou seis. Três, quatro, cinco. É a bola de vir. Daqui a pouco teremos um show aqui na Feira de Parentins. O prefeito de Parentins está conosco aqui. O velhíssimo trabalho que eles fazem lá, nessa festa fantástica. Número... Quatro. Da! Cadê de curso do Salgueiro? Vamos ao companheiro! O cara do abertura, esse diabito, não é brincadeira não, isso aí, isso é pior que um curiódico. Entra lá, quatro, é, quarta colocada, o Salgueiro vai desfilar na quarta posição. Juca um, Portela dois, da Vibra com três, cinco e seis. Chamamos agora a beija-flor, como lá, meu querido Alvizinho, homem da mão de ouro, hein? Dentro de minutos, dentro de minutos. Mas nisso já ligou, dizendo que pode pegar a primeira classe, como a dobi, a família toda, pronto, amanhã. Olha aí, ó. Veja-flor. Número? Sim, é tudo. Bicadeira não, meu. Tu tá bebendo o quê? Tu tá bebendo o quê que tu deve, você vai entender. Quem que é isso, mano? O celular, só pra sair daqui, tá te dando um avião fredado pra tu levar a família em pera. Quem que é isso? O homem é forte, ele vai fechar e dá segunda-feira. Vai lá, Tijuca, Portela, agora três, quatro, não, três e cinco. Vamos chamar a união daí, né? Não, imperatriz, desculpa. Presidente Luiz Batia, por um bom. Terceira ou quinta, Luizinho? Terceira ou quinta? Presidente, é, vai escolher a bola três ou a cinco? Hã? Vai escolher? Pode. Fala logo com... Fala com a ilha que detota qualquer negócio. Depende. Ah, é. Atenção, pessoal, o lado ímpar é correio, e o lado páreo é balança, mas não cai. Só pra quem sabe das concentrações. Lado ímpar é correio, páreo, balança, e a bola é... Cinco! O imperatriz da Pondinense! Leite, já tá confirmado, você é a três mesmo. Fechou, pessoal? Vamos lá agora, vai. Olha aqui, segunda-feira, como é que tá. Tijuca, Bordela, Ilha, Salgueiro, Imperatriz e Veja-Flor. Domingo, Péreo Serrano, São Clemente, Filho Isabel, Pocidade, Grande Rio, Mangueira e Tuiuti. A princípio já é isso aí, mas... Nesse momento, estão todos aqui. No mesmo dia, se dois dos senhores, não é preciso de dois, resolverem fazer uma troca do dia, no momento é esse. Começamos a cortar o tempo a partir de agora. Nos próximos cinco minutos, se vocês quiserem fazer alguma troca, por favor, façam agora. Caso contrário, vamos bater o martelo e vão pra avenida da maneira que tá aqui. Cinco minutos para uma possível troca no dia. Não, 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 não. Tem gente conversando. Tem gente conversando. É uma forma de saber se essa conversa vai lhe ver frutos. Tem dois presidentes conversando aqui. Tem vários conversando? Tem? A gente vai ter logo o fruto. Fale, os presidentes conversando. Tem. Já temos um minuto e vim. Logo depois do sorteio, convido a todos para continuar assistindo a quarta edição da Carnavalha São Marcon, aqui no Centro de Convenções Sul América. Teremos um belíssimo show de paritins, da festa dos bois, garantido e caprichoso, e a participação da bateria da portela. Tudo isso aí vai no encerramento dessa noite. Tudo isso aí vai no encerramento dessa noite. Por enquanto, vai no encerramento da Carnavalha. Mais dois minutos e vamos saber se continua assim ou se alguém resolveu trocar. Enquanto não tem, vamos lá. Império, Fernando, São Coelhente, Vila, Cidade, Grande Rio, Mangueira, Doitinho, Domingo, Tijuca, Portela, Ilha, Salgueira, Imperatriz e Veja-Flor na segunda. Essa é a ordem que está até agora. Estou sentindo que já tem uma prova praticamente fechada. Quatro minutos. Temos. Temos o mal. Troca. O presidente vai comunicar nesse momento. O presidente vai comunicar nesse momento. O vice-presidente da sociedade, o André Pacheco, da sua senadora da troca, da quarta posição de domingo, com o paraíso do Tui Tico, o presidente Renato Tor. Então, a mocidade vai ser, vai encerrar o domingo, o desfile de domingo. E aparece o domingo a ser a quarta, o desfile de domingo. Então já está. Olha aí, gente. Olha o domingo como é que ficou. Agora é oficial. Estamos chegando a cinco minutos. Tem mais alguma? Não, tem. Por enquanto está assim, ó. Império Serrano, São Clemente, Vila, agora paraíso do Tui Tia, a quarta, Grande I, a quinta, Mangueira e a sexta. E a mocidade fecha o domingo do desfile de grupo especial Carnaval de 18. Na segunda-feira ainda estamos com Tijuca, Tortela, Ilha, Salgueira, Imperatriz e Peja-Flor. E o tempo está chegando ao final. Não sei se alguém deseja ainda uma possível troca na segunda-feira. Caso contrário, não há vontade. Por encerrar o solteio, nos encontrar na avenida. Em fevereiro o próximo. Acho que não houve mais nenhuma troca, não. Trinta segundos. Pediria aqui à igreja, se tiver foto com os presidentes, se quiserem vir à frente agora, para tirar foto com os presidentes, o momento é esse. Não houve mais nenhuma troca. Está encerrado o solteio da ordem do desfile do Carnaval de 2018 dos grupos especiales. Obrigado. Obrigado.